De solidariedade, é bom quando a gente pode falar de coisa boa, solidariedade, de gestos que falam mais do que qualquer palavra. É história de voluntários que foram até a Vila Pantanal, aqui em Curitiba, para doar cestas básicas e kits de higiene. São boas ações que mudam vidas e é isso que a gente gosta de mostrar aqui no nosso novo Balanço Geral. Vidas que mudam, tanto para quem doa, como também para quem recebe. Quer ver? Os voluntários chegaram cedinho e já colocaram a mão na massa. Rapidinho, o ônibus ficou lotado de alimentos, roupas e produtos de higiene. Se não tem dinheiro para comprar comida, imagine muito menos a limpeza, né? Então a gente dá um tudo para que eles possam ter um pouquinho de conforto, né? A gente faz uma ação solidária, mas quem ganha somos nós. Tudo foi arrecadado pelo Projeto Luz. Idealizada pela Luciana, a iniciativa começou pequenininha, na casa dela, e há dois anos ganhou uma sede própria. Por semana, são distribuídas 1.500 refeições a pessoas em situação de rua. Desde março, o projeto também entrega cestas básicas para comunidades carentes. É uma grande família que acontece aqui dentro, os voluntários. Gente, assim, é um pessoal engajado, sabe? A gente fala assim, gente, a gente precisa de tantas cestas para a semana que vem. É uma campanha, e rapidinho, pum, aparece. Sabe? Então, assim, é uma luta diária, mas é uma luta boa. É uma coisa boa demais. Hoje, o destino dessa turma do bem é o bairro Alto Boqueirão. O ônibus rodou a cidade, até chegar à Vila Pantanal. O local foi ocupado em 1990, e hoje abriga cerca de 4.500 habitantes. Gente como a dona Maria Odete, que mora aqui há 25 anos. Quando eu entrei aqui, não tinha nem água. Pegava ali na bica, né? Não tinha nada. Graças a Deus, hoje está mais, né? Não tinha escola, tinha que pular trem, né? Aquela... Pra lá, pra cá. Faz tempo. E foi só o ônibus chegar lá no horário marcado, pra ver a felicidade das pessoas. A gente estava esperando a sexta. Estava ansiosa? Uhum. Só hoje, cerca de 230 famílias vão levar pra casa cesta básica com farinha, arroz, feijão, café, bolacha, kit de higiene, roupas quentinhas pra adultos e crianças e também cobertores. Desde o início da pandemia, o projeto tem ajudado cerca de 600 famílias por mês. Pra gente, assim, é pouca coisa que a gente está fazendo, mas que já ajuda bastante. Então, acho que o mais legal é isso, é saber que a gente está ajudando uma pessoa que está precisando bastante. Para a Josimara, que está desempregada e tem três filhos, é a ajuda que vai garantir a comida na mesa da família. Chegou numa boa hora. Ajuda muito nós. Por causa dessa epidemia, está ruim de serviço, né? Então, chegou numa boa hora. Ajudando esse povo aqui da vila é muito bom. A dona Maria veio preparada, trouxe até um carrinho e vai embora satisfeita. Está indo pra casa feliz? Estou indo pra casa feliz. Que Deus abençoe e multiplique vocês. Gratidão também de quem vai ter um inverno mais quentinho. Já vai aproveitar bem, já, cobertinho. Uma delícia. E pra Luciana, o que fica a cada ação é a vontade de ajudar mais. Nossa, fiquei até emocionada, não imaginei. Poder ajudar tanta gente assim, não, nunca imaginei. Eu só tenho a agradecer as pessoas que me doam pra eu poder doar. Só tenho a agradecer. E é esse dia a dia da comunidade, com seus perrengues e alegrias, e também a rotina de quem vive em situação de rua, que a Luciana Almeida, a nova colunista do Balanço Geral, vai dividir com a gente. Saiam da bolha e venham ajudar. Venham visitar a periferia, ver como que a gente, todo mundo pode ajudar, sabe? E fazer o diferente, que é a melhor parte. E olha, Jasson, pra ela, missão dada é missão cumprida. É, a Luciana faz um belíssimo trabalho, né? Tá com a gente aqui no nosso novo Balanço Geral. E você viu, né? Tem muita gente que precisa, mas também tem muita gente que pode contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Às vezes um pouquinho que você tem aqui a mais, que você pode ajudar, né? Acaba contribuindo e acaba fazendo o bem lá na ponta, né? Aí a gente tem a felicidade, a alegria de ver um ônibus lotado. Mas não foi de gente, foi de material que foi distribuído, então, pra essas pessoas ali da Vila Pantanal, que eu conheço ali. É uma região que realmente é muito carente, né? E que precisa realmente de ajuda. E quando a gente faz o bem, a gente não faz só o bem pros outros, a gente faz o bem pra gente também, pro nosso coração, né? Já experimentou fazer o bem? Se você não fez ainda, meu amigo, experimente fazer que você vai ver, vai se dizer, ah, que gostoso, né? Que coisa boa, poderia ajudar as pessoas. Tá bom?